Convidamos a acadêmica representante da vice-presidência, Tereza Azevedo, para a entrega dos certificados. Núcleo de São Paulo, acadêmica Ana Estoba. 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 Para agora, para receber o título de amigo da poesia, chamamos Avrânio Moscardinho. Obrigado. Agora, em nome da Academia Nacional de Letras, Portal do Poeta Brasileiro, convidamos o acadêmico e diretor administrativo José Luiz Pires para entregar à senhora Pilar Vieira a menção honrosa pelo significativo acolhimento aos membros desta academia na cidade de Lofina. Deixa eu filmar aqui o poema dela. Deixa eu filmar o poema da Pilar aqui. Jovem, 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 nós somos jovens, jovens, jovens. Obrigado. Louvor a Pilar. Convido agora a acadêmica senhora Arlete Trentino Santos para a mensagem de boas-vindas aos membros acadêmicos de hoje.